Boa noite, senhorita Eu vim trazer o recado que o meu coração mandou Ele manda lhe dizer Que sofre por teu amor E somente os teus carinhos, senhorita Alivia minha dor Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu espero a tua resposta Para mim poder transmitir ao meu pobre coração sofredor Eu lhe peço que tenha pena Consolar esta grande dor Porque o meu coração sofrendo, senhorita Também sofre o teu guardador Ai, ai, ai 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 Ai, 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 ai